Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosos. Conosco está tudo bem. E hoje eu vim gravar para vocês um vídeo super especial que é sobre contar para vocês um pouquinho sobre o chá que eu escolhi para fazer para o bebê, certo? Eu estava vendo algumas novidades na internet e achei sobre o chá de revelação. Eu achei super interessante, emocionante e foi esse o chá que eu resolvi fazer, tá? Então, como é esse chá? Muitas pessoas me perguntam porque não tenho conhecimento. É o seguinte, a gestante quando vai fazer a ultrassom geralmente de 16 semanas para saber o sexo do bebê, o que é que ela faz? Pode ser na 16ª semana ou pode ser um pouquinho antes ou depois, vai depender também da criança. Ela leva uma pessoa de confiança, que não seja da família, para saber o resultado do sexo do bebê, se é menino ou se é menina. E essa pessoa vai ser a guardadora do segredo até o dia do chá. E aí a mãe vai dar responsabilidade para essa pessoa revelar para todo mundo no dia do chá. Como assim? Bom, são várias formas que podem ser feitas. Eu escolhi revelar através do bolo. Então, essa pessoa, ela vai comigo no dia da ultrassom e aí a médica vai dar o resultado para ela, certo? Então, ela vai mandar fazer um bolo. O recheio do bolo vai ser da cor do sexo do bebê. Se for menina, rosa. Se for menino, azul. Então, na hora da festa, na hora que a gente partir o bolo, vamos descobrir todos juntos, amigos e familiares, qual será, inclusive nós, os pais, qual será o sexo do nosso bebê. Certo? Então, acho que vai ser emocionante. Já assisti vários vídeos de vlogs de chá de revelação que foram super emocionantes. Eu me emocionei junto e eu acredito que vai ser assim, bem especial, tá? Já tem uma data pré-definida, mas ainda falta ver direitinho o local. Estou esperando para acertar os últimos detalhes, tá? Então, enquanto isso, como já está bem próximo, comecei a fazer as comprinhas do chá. E essas comprinhas eu vou dividir em várias partes para não ficar um vídeo tão comprido, certo? Então, o que foi que eu comprei a princípio de decoração? As cores do chá vão ser rosa e azul. Tá? Porque a gente não sabe se é menino ou se é menina. Então, eu tinha algumas ideias em mente. Peguei algumas fotos. Pinterest. É... Eu vou deixar aqui para vocês algumas ideias do que eu tinha para fazer. Só que eu fui adaptando a minha realidade. E algo que eu achava mais em conta, já que eu não quero gastar muito no chá. Primeira coisa que eu comprei foram esses vasinhos aqui, que vão ficar em cima da mesa, do lado do bolo, para decorar. Então, eu comprei os vasinhos azuis. Então, tinha de diversos modelos e cores. E eles me custaram R$3,50 cada um. Eu achei um preço bastante legal. Esses daqui, eu comprei nas lojas dos chineses, lá próximo à rua das calçadas. Tá? Então, quem for aqui da minha cidade, de Recife, e quiser comprar, fica a minha dica. Achei ótimo. E depois, eu posso utilizar novamente para outras ocasiões. Comprei para colocar aqui nesses vasinhos, flores rosa com branco, para poder contrastar com azul, já que é tudo rosa e azul, certo? Então, eu comprei dois ramalhetes para cada potezinho, tá? Então, acho que vai ficar bem lindo. Aí, depois eu vou ajustar bem direitinho aqui, para ficar bem bonito. Para colocar em cima da mesinha, da mesa do bolo, como eu falei para vocês. Esses daqui, eu comprei, cada um foi R$6,90. Eu comprei quatro. Eu comprei na Arcol, essas flores aqui, que foi o lugar que eu achei bem em conta e eu gostei muito das cores e como ficou no vaso, tá? Próxima coisa que eu comprei, também para decorar a festa. Eu fui numa loja e eu achei esses pratos aqui, ó. Eu não sei, é um plástico bem resistente. E eu comprei dois pratos de cada, dois rosas e dois azuis. Para quê? Porque eu vou fazer suporte para doces, cupcake. Então, comprei esse. Foi cada um que custou R$3,20. E aí, eu comprei esses copos aqui, ó. Que estavam por R$1,00, tá? Esses dois. E esses dois, porque não tinha, eu queria comprar todos desse aqui, mas não tinha rosa. Então, eu comprei esses dois aqui. E aí, eu estou pensando em comprar o verniz rosa para pintar os dois copos, para ficar com esse mesmo aspecto aqui. Mas eu não sei ainda se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer de outra forma. Mas aí, quando eu for fazer, eu gravo para vocês, para ensinar o passo a passo. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Mais ou menos assim. Depois, quando estiver pronto, vocês vão ver. Vou ensinar vocês a fazerem. Que é bem simples e como vai ficar bonito. Então, assim, os copos, como eu falei, já foi R$1,00. Então, saiu a R$4,20, praticamente, um suporte desse. E aí, vai ficar assim, ó. O azul. Eu achei que vai ficar lindo. E pelo preço, também, eu achei ótimo. O que mais que eu comprei? Para decoração, basicamente, foi isso. Porque ainda falta, como eu disse, estabelecer o local. Quando decidi aonde vai ser, é que eu vou ver como é que vai ser a decoração da parede. Porque eu já tenho algumas ideias. Mas, por enquanto, como eu ainda não sei o lugar, eu não comprei nada para decorar. A mesa vai ser basicamente isso. E eu vou fazer outros suportes para colocar e para decorar. Então, fora isso, eu comprei essas duas forminhas de trufa. Essa aqui é de trufa. Eu acho que elas custaram R$0,90. Ou foi R$1,00, não lembro. Para colocar nas forminhas, eu mesma vou fazer as trufinhas. Tá? E essa daqui é uma trufazinha, mas assim, é bem pequenininha. Acho que é um bombom de flores. E aí, eu também comprei para colocar, como servir como docinho. A base de um docinho também. Vou fazer as duas opções. Comprei também esse suporte aqui, que é a base da forminha. Em cima da forminha, antes de colocar o doce, você coloca isso aqui. Comprei esse rosa e comprei o azul. Vem com 100 unidades e me custou R$0,75 cada pacotinho. Eu achei ótimo. Tá? Eu não vou dizer a loja que eu comprei, porque eu comprei em várias lojas, mas tudo ali. Rua das Calçadas, Rua de Santa Rita e Arredores. Tá bom? Comprei também, essa aqui eu até lembro, a loja foi na Rua de Santa Rita, não lembro o nome. É o papel rendado. Comprei azul e rosa, porque eu quero colocar no convite. Então, os convites vão aqui no meio. Eu posso até ensinar o passo a passo de como eu vou fazer o convite e como vai ficar para vocês. Tá bom? Então, o azul e o rosa, cada um vem sem unidades e cada um, pacote, me custou R$10. Então, achei muito barato, assim. Porque nas outras lojas todas que eu andei, eu não encontrava azul e rosa. Foi o único lugar que eu achei. E a branca dessa era bem mais cara do que R$10. Então, eu achei ótimo e comprei os dois. Tá? De papelaria, eu comprei papel seda, azul e rosa também. Comprei quatro folhas azuis e quatro folhas rosas. Porque eu vou fazer as forminhas. Eu acho que vai sair bem mais barato, tá? E eu vou fazer o passo a passo para vocês também verem como é que vai ficar as forminhas. Eu acho que vai ficar linda. Também as forminhas de papel, eu acho que dá um charme a mais na decoração. Então, vai servir muito bem. E cada folha do papel seda me custou R$0,20. Eu achei super ok o preço, tá? Comprei também esses dois papéis que é crepom, azul claro e rosa. Também para fazer forminha. Cada papel, cada folha dessa. Comprei só duas. Eu acho que vai ser suficiente porque da outra já tem mais e eu comprei outros modelos de forminha. Me custou R$1,30 cada folha dessa. Cada rolinho. Então, também vou fazer as forminhas e mostro para vocês o passo a passo, se vocês quiserem. Tá bom? Por último desse vídeo, eu vou mostrar para vocês os copos. Também comprei nas cores azul e rosa. Tá? Cada pacote desse vem com 50 copos. Então, eu comprei quatro saquinhos. Então, eu comprei dois pacotes do rosa e dois pacotes do azul. E cada pacote me custou R$2,50. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado das comprinhas. E se preparem porque vai ter muitas mais compras. Já comprei algumas coisas para personalizar, florzinhas e outras coisas mais que eu vou mostrar para vocês e vou dizer os preços. Porque aí você compara e tem uma média, uma noção mais ou menos de quanto é cada coisa. Porque quando você for fazer o seu, for comprar em algum lugar, você já sabe mais ou menos a noção do preço. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.